Sorriso 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 É no céu, é no céu E jogou a beijo rosa No chão de estrelas Essa noite foi empolgada Nos olhos de cada criança Quando ela se cansa Mas eu vou rir E lá vou eu Nome salmista Desse picadeiro de fora Com a ticha da ilusão Meu coração Bote no papoço de alegria Escrita que eu publicou Vem fazer parte dessa fantasia Pelas ruas minha trúbia Anunciou Hoje tem pra mim Desde o senhor Pois tem pra mim Vai começar É memória de você Adrenal Pelas ruas minha trúbia Anunciou Hoje tem pra mim Desde o senhor Pois tem pra mim Vai começar É memória de você Não vai chegar A barra da terra A barra da terra A barra da bandinha surgiu Já acorda a barra O equilibrista O cabecista O mundo é do pio A alva do cico Chegou o palhaço Volta pra esquecer É só ouvir mais Com a atração Cada nova aventura Tem o meu coração Mas verá Eu consigo correr o meu E pode deixar o saudade Se é que a caravana Dá alegria A tracidade O que é a caravana E aí